Pessoal, vocês viram esse novo status aqui do Instagram? Tá todo mundo querendo fazer esse procedimento e não sabe como fazer. Eu vou ensinar aqui vocês, super simples, como fazer essa modificação no seu status do Instagram pra você colocar dessa forma, bem debaixo do seu nome, esse status personalizado na sua página do seu perfil do Instagram. Vamos lá! No seu celular você vai precisar instalar esse aplicativo aqui do Instagram. É um aplicativo terceiro dele, é o Threads. Você instalando ele, ele vai abrir nessa telinha aqui. Você vai conectar a sua conta do Instagram aqui no Threads. Na verdade, nem vai precisar conectar. Ele só vai pedir a permissão, falar se aquela conta sua é mesmo. Você clica em cima e ele faz essa verificação na sua conta do Instagram. E no caso, ele aparece aqui pra você colocar status automático ou colocar um personalizado. Eu coloquei esse aqui gravando. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Aqui, ele aparece aqui na parte de baixo do meu nome gravando. E aqui, vamos voltar lá no aplicativo. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar tipo esse aqui que eu fiz um teste, YouTube. E dou um verificar aqui, um check. Vamos voltar aqui pro Instagram. E ele já mudou aqui o status. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Aí, o emoji que vocês quiserem. E a frase também que vocês quiserem. Vou fazer só mais uma vez aqui pra ilustrar pra vocês. Dentro do Threads, vocês escrevem uma frase. Vamos lá. Estou muito bem. Ok. Aí, a gente pode alterar aqui os emojis, né? Vou colocar um 100. Ok. A gente já colocou. Vamos ver aqui no Instagram pra ver se mudou. Aí, mudou. Tá bonitinho agora com esse status personalizado embaixo do nome. E essa foi a dica, pessoal. Super simples. É só você instalar esse aplicativo Threads, né? Que é do próprio Instagram. É um aplicativo oficial. E nele, você consegue alterar os status, né? Ele foi feito pra você ter uma proximidade maior com seus melhores amigos. Assim, os seus amigos... Seus melhores amigos sabem o que você está fazendo. Onde você está. Tem essa parte de colaboração entre pessoas que você conhece. Então, espero que vocês tenham gostado. E se ficar alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. Tá bom? Um abraço pra todo mundo. Valeu e fui! Tchau, tchau.